Na moral se liga no que eu tô falando enquanto tu tá criticando Parceiro eu tô rimando, improvisando, eu tô treinando Você fica só olhando, eu tô evoluindo, tá gostando Eu tô rindo, haha, sigo sorrindo mesmo com toda tristeza Toda minha alegria soma com a minha destreza A vida nem sempre é justa Eu tô ligado, mas é melhor tentar fazer do que ficar parado Batalhar, se esforçar, em buscar de algum melhor Posso não ser tão bom ainda, mas se pá, não sou pior Sei que eu não tô sozinho, tenho vários do meu lado Como sempre tem uns que é melhor tomar cuidado Eu sigo atento, calmo, sem pressa Se eu não conseguir agora, isso nem me estressa É o que me interessa, fazer o que eu gosto É o que eu quero pra mim, é no que eu aposto Aquilo que desgosto, mantenho certa distância Mas esquecer não rola, seria ignorância É grande a cobrança, mas vou fazer por merecer Não é um simples erro que vai me enfraquecer Eu vim fazer a diferença, tô nem ir pro que nem eu pensa Vou escrever tudo no papel das horas, relax até mais trans Porque eu sei que pra criticar tem mais de cem São poucos que chegam e falam Porra, mandou bem Eu vou seguindo, evoluindo, tá fluindo Vou escrevendo, aprendendo e crescendo Eu vou cantando, evoluindo, rimando Eu vou compondo, aprendendo e sonhando Eu vou seguindo, evoluindo, tá fluindo Vou escrevendo, aprendendo e crescendo Eu vou cantando, evoluindo, rimando Eu vou compondo, aprendendo e sonhando E você tá fazendo o que te agrada Podia fazer várias coisas, mas tá sempre na minha furada Só mancada, faz o que os outros acham maneiro Deixar de ser feliz é manipulado o tempo inteiro Eu cansei de ser só mais um Vou fazer do meu jeito, conquistar o meu espaço Mesmo não sendo perfeito Eu vou encher de ar no peito, cantar com sentimento Solta pra fora o que tá guardado aqui dentro Eu falo de mulher, falo de amor Falo de felicidade e também de dor Falo da noite e também do dia Falo de sentimento e de putaria Da minha vida faço relatos, nas minhas rimas contos fatos Meus versos carregam sentimentos, na minha memória estão todos momentos Cê tá ligado que eu não faço feio? Prazer, sou o Iagon Roy, o nome do meio O receio é grande, mas não custa nada Tentar, corro atrás e logo minha hora vai chegar Às vezes comparo a vida a um jogo Mas se falhar na missão não tem como tentar de novo É tipo a última fase que cê espera pra ver Sem dedicação e força de vontade É game over Vou seguindo, evoluindo, tá fluindo Vou escrevendo, aprendendo e crescendo Eu vou cantando, evoluindo, rimando Eu vou compondo, aprendendo e sonhando Eu vou seguindo, evoluindo, tá fluindo Vou escrevendo, aprendendo e crescendo Eu vou cantando, evoluindo, rimando Eu vou compondo, aprendendo e sonhando Eu vou seguindo, evoluindo, tá fluindo Vou escrevendo, aprendendo e crescendo Eu vou cantando, evoluindo, rimando Eu vou compondo, aprendendo e sonhando